Troca passes do time corinthiano, fica com ela aqui. A colocação, todo o campeonato no Z4, 12 vezes na última coluna. Bidu por dentro. Se apresenta lá o Bidu. Bidu pela esquerda, quem recebe é Pedro. Pedro por esquerda, quem recebe é o Pedrinho. Vai balançar, vai cortar, pra cima dele o Rodriguinho. Pedro faz a finta, pé esquerdo, vem cruzar. Sócio Onda Verde.com.br, escolhe o seu plano. Aí o Bidu, lá na esquerda. Pedro, sai rabiscando, traz a bola aqui pra direita. Vem pelo Corinthians, Renato Augusto. Aí o Pedro. Pedro fica com ela, faz a finta. Pedro, o Martínez. Não consegue ficar com ela, Mastriani. Vem de novo o Corinthians, a juizão tá sempre... ...eito vezes acertou o gol, fez o goleiro trabalhar, o Lucas Perry trabalhar. E o Botafogo só chutou duas vezes, e fez dois gols. É. Pedro. Toque errado. Bidu. Bidu no Pedro. Pedro contra o Rodriguinho. Pedro sempre rabiscando, faz a finta. Martínez, Juninho, Benítez, Mastriani e Felipe Azevedo. A América nunca venceu o Corinthians em brasileiros em São Paulo. Renato no mergulho, boa, Apolo. Passe dele pra Pedro de cabeça. Então, a América ainda não venceu como visitante. Cinco empates e oito derrotas. A América ainda não vai ser no objetivo. Ano não vai ser no objetivo. Já não mandou a América. Não vale a América. Se você não vai ter todo e oito de que é Beata. Eu vou poder dar umester. Veja com a América. Eu vou dar um perigão. Eu vou dar um perigão. ам.